Fala pessoal, bom de tiro! Hoje nós estamos aqui para mais um teste com a PCP Javali E dessa vez a gente vai fazer o teste com o calibre 22 Nós temos aqui como alvo uma garrafa daquelas de ar-condicionado Até coloquei aqui o local de impacto Pode ver, a garrafa já tem uns furos lá embaixo, entendeu? Só que essa parte daqui para cima não tem nenhum furo Aqui não tem furo, aqui não tem furo, não tem nada, entendeu? Tá vendo? Rodei aqui a garrafa Não tem nada de furo aqui Eu pintei aqui com um pincelzinho Nós temos aqui dois tijolos Um para 22 e o outro para PCP E duas garrafas ali só para poder a imagem ficar bonitona E tira essa latinha daqui Então vamos lá Nós vamos filmar o impacto daqui Nós temos aqui um celular Vamos acionar ele aqui para poder ele começar a filmar Colocar ele aqui para filmar Já está filmando o celular aí Não dá de pegar a imagem, mas ele já está filmando aí Beleza? Então ele vai filmar aí o impacto, vai ficar um impacto muito bonito E nós vamos atirar dali, mais ou menos Uns 15 metros, mais ou menos, né? 15 a 20 metros, né? E eu estou com o meu amigo aqui E nós estamos aqui, ó Dá um alô aí para o pessoal aí Beleza? Vamos aqui, ó, praticar o tiro aqui Para a gente ver o poder das duas armas, né? Nós temos aqui, ó Esse chumbinho aqui banhado a latão 5.5 De 15 grans, né? Temos esse daqui Que é um de penetração também É dessa marca aí Boluaste, né? É também de 17 grans E tenho esse daqui Que eu sempre atiro aí O pessoal sempre vê aí no canal Eu atiro com esse daqui Que é um de 17 grans Que é o chacal, certo? Esse chumbinho aqui Conhecido aí dos vídeos aí Beleza? Então hoje O negócio lá Não é acertar o alvo Assim, acertar o que eu marquei lá Das marquinhas Rapaz, tira aquele boi dali Senão nós vamos matar ele Tira o boi lá, parceiro Vai o parceiro tirar o boi aí Senão nós vamos matar ele Amarra esse boi, menino Senão nós vamos fazer um churrasco dele Então, pessoal Voltando aqui Temos essa bala aqui, ó Do calibre 22 Entendeu? A bala do calibre 22 aqui também Que ele vai testar o 22 dele Lembrando que o 22 dele aqui É todo legalizadinho Ele tem posse e tudo E a javali tá aqui, certo? Nós vamos começar primeiro com a javali Vai ser um tiro da javali Um tiro do 22 E vamos lá ver o impacto, né? A mesinha aqui improvisada, ó Tá vendo? Mais ou menos 15, 20 metros do alvo E vamos lá Bora, parceiro Mete fogo aí no 22 Vamos ver aí Vai lá Pronto Sente aí, bacana É... Bora ver se acerta, hein? Qual tu vai escolher? Primeiro tu escolhe aquele tijolo É o javali que tá no bote de javali Que a gente vai atirar Ah, tá Não, por último a gente vai... É... Daqui a pouco a gente atira no botijão Vamos atirar primeiro naquele tijolo lá Naquele tijolo lá Onde tá escrito 22 Que é o tijolo lá Esse tijolo do lado direito lá Vamos lá Vamos lá Uau! Isso que é lapada Mais um tiro aí Só que agora Nós vamos atirar agora Na garrafa Atira lá na garrafa Escolhe uma garrafa lá E dá-lhe Uau! Parece que nem atravessou a garrafa Vamos lá posicionar ali Que ele vai atirar agora No... No... No botijão aqui Beleza? Posicionar aqui o botijão Bacana Olha o estrago que ele fez no tijolo Vamos ver se varou Hum... Não varou Deu na quina aqui, ó É, deu na quina Na quina do tijolo Não varou Beleza? Então vamos agora Dar uma posicionada aqui Tá bom aqui, Matheus? Tá bom aqui? Tá? Vai Tá bom aí? Pronto Beleza? A garrafa ficou só o farelo É... Bora substituir esse tijolo aqui Pra poder lhe dar outro tiro Porque pegou na quina aqui, ó Vamos dar Vai substituir esse daqui Botar outro aqui Aqui tem bem tijolo Graças a Deus Vamos colocar outro tijolo aqui Porque aquele Pegou na quina aqui, certo? Então vamos substituir por outro Beleza? Olha o boi do churrasco ali Mete fogo lá Acerta a marca Pra acertar a marquinha De precisão, hein? Capricha Vamos lá olhar Dois tiros, né? Dois tiros vai ser Mas primeiro Mas primeiro Vamos olhar o primeiro aqui Depois vamos dar o outro Vamos ver É, Guamacho Mas tu pegou aqui em cima Aqui em cima não vaga Aqui é duro Errou, grande Bota outro lá Acertar é aqui Posiciona bacana Ixi, vale o grande Calma aí, rapidinho Deixa eu me posicionar aqui Pra acertar agora, hein? Opa, agora acertou Dá-lhe logo o outro lá Que aí nós vê logo Tá muita vontade Quebrou o tijolo Esculhambou o banco, hein? Epa, parceiro Tu tá comendo muita caça Tu tá meio gordinho Você fez uma armadilha pra mim Armadilha não O tijolo quebrou Vou pegar outro tijolo Tá muito pesado Esse homem Tá comendo muita caça É, essa não precisa Tá enchendo, né? Tá vinte e dois Olha aí Rapaz, essa não precisa encher, né? O ruim da PCP É que precisa tá enchendo Na bomba Aí é ruim Dá-lhe Uh, tá acertando Dentro do buraco Um do outro, é? Vamos lá de novo Dá uma olhada Dá uma olhadinha Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Parece que nem se mexeu A Ressalta aqui Os dois buracos Aqui do vinte e dois E vamos ver se atravessou Vamos ver Vamos ver Olha Atravessou Como esperado, né? Tá aí, ó Atravessou Beleza? Olha aí, moleque Lapada forte Aí, ó Tá vendo? Ah, rapaz Atravessa mesmo Aí o sistema é bruto Aí é vinte e dois Aí é vinte e dois É vinte e dois É Dá-lhe mais um tiro Aqui no No tijolo Que aquele tijolo Que aquele tijolo lá Ele pegou na quina Então Dá bem aqui, ó No meio Aqui, ó Que é pra poder ver Se atravessa as três paredes Mas se for aqui na quina Eu acho difícil atravessar Né? Pessoal, o vídeo vai ficar Um pouco grande Que eu ainda vou atirar aí, né? Mas é isso aí A gente vai ver É O poder de dar as duas armas, né? E mais um banco O parceiro quebrou Mais um banco Quando nós sair daqui Ele já tem quebrado Todos os tijolos daqui Ainda bem que tem um monte Grande ali, ó Ainda bem que tem um monte Grande de tijolo ali Pra te Pra te Vamos lá Naquele último tijolo lá Opa É o modo que atravessou Vamos lá Olha Vamos lá E como esperado, ó Atravessou O 22zinho Atravessou aí As duas paredes do tijolo aí Tranquilo Né? Vamos comparar agora Com a PCP Vamos lá Aqui Atravessou Tudo bonitinho Como esperado, né? Porque o 22 é uma arma Muito potente Eu fiz uma marca aqui Que era pra javali Só que eu vou atirar nela Daqui, ó Por quê? Porque já tá Se eu atirar aqui Vai aparecer lá no Onde varou aqui, né? Então vamos Aqui Beleza? Que aí Pra varar pra cá Vê se varar, né? Vamos lá Coloca o 22 lá embaixo Pra poder a gente Atirar Eu não tenho posse, né? Então não posso pegar no 22 O 22 é posse dele Aí vai puxar aí, ó Entendeu? Tampa o nome aí O registro aí O registro da Da arma aí Pra poder a gente mostrar É do outro lado Ou é desse lado? Tampa aí, ó Aí, bacana O registro da arma aí Tá? Só tampando ali o CPF ali Que não é pra... Não interessa, né? Vai, mamãe O cameraman aqui agora Agora vai ser o Alexandre Com a PCP Bora ver aí O que vai dar aí PCP já valia Com chumbo Chacal Chacalzinho, aí Dezessete grãos Chumbinho pequeno, né? Não é chumbinho grande, né? É porque a gente não tem Aqui na nossa cidade O chumbo grande É só pedido pela internet Aí demora muito Pra gente pegar, né? Ó, essa primeira Tira o tiro na... Vai ganhar Com o banco aqui Com o banco, não vai? Vamos começar primeiro Na garrafa, né? Primeiro tiro na garrafa Com a PCP, galera PCP já vai ali Opa Boa, garoto Acertou a garrafa Conseguiu acertar a garrafa Esse cara aí Ele tá É... Tá ficando fera Chacal de novo Chacal Acertando o tijolo lá Aí, galera Segundo disparo Com a PCP já valia aí No tijolo Ainda pra acertar Aquela marquinha lá, né? Vê se você consegue Ê, moleque Beleza Nem se mexer o tijolo, hein? Agora Chacal de novo Vai ser na botija lá De ar-condicionado lá Beleza? Chacal Beleza? Dois tirinhos lá Na botija lá Chacal Chacal de novo Na botija PCP já vai ali Dois tirinhos Vamos dar mais um tiro Agora Com esse outro chumbo aqui, ó Sonic Gold Banhada latão Banhada latão, né? Eu queria dar um tiro Com esse chumbo aqui Eu nunca tirei com ele Mas dizem que é mais resistente Vamos ver Dá pra atirar Mais uma vez No tijolo lá, né? Porque eu acertei um pouquinho Em cima, né? Então a gente vai Eu vou colocar mais embaixo Um pouquinho, beleza? Quase no mesmo lugar De novo? Tá prendendo, né? Banhada latão Agora nós vamos colocar Um pouquinho mais embaixo Lá da onde eu tava Atirando lá Na botija lá Olha lá Esse daqui é o... Qual o nome dele? Vamos aqui rapidinho Só pra gente olhar aqui Esse... Esse daqui Esse daí É 17 Grands também LWD Ele é parecido LWD Ele é parecido Com esse chacal Mas só que ele tem A pontinha mais fina Vamos atirar na... Lá na coisa Lá na garrafa Bullet É o bullet Entrou meio cruz Deixa o chumbo aqui assim Acho que esse nem é Pessoal A... A... A javeli Ela tava com 250 bar Agora ela tá com 2 Vamos lá Vamos lá Fala pessoal É... Vai desculpando aí Os erros de gravação Tá? É porque a gente faz Esses vídeos Meio que artesanal mesmo Entendeu? Pra coisa ficar bem natural Pra poder a pessoa ver O potencial da carabina Beleza? Valeu pessoal Vamos ver aqui Ó A garrafa foi embora Vamos ver aqui Os dois aqui Ó Esse daqui foi o banhado a latão E esse daqui foi o... Foi o chacal Né? Vamos ver se atravessou Não atravessou Mas Foi duas paredes Do tijolos atravessado Ó Parou na... Na terceira parede Tem um pauzinho aí Pra gente dar uma... Um teste aqui ó Ó Tá vendo? Segura aqui Segura aqui A gente vê lá Atravessou a PCP Atravessou duas paredes E parou na terceira parede Certo? Então Vamos ver aqui agora Aqui Foi aqui Foi os dois com chacal Né? E aquele um banhado a latão Os dois com chacal Vamos ver Eles deram uma atufadinha Do outro lado Ó Tá vendo? E o outro Que é banhado A latão Né? Bateu aqui Também Não atravessou Certo? Por quê? Porque esses chumbos aí Não são chumbos de penetração Entendeu? São chumbos de impacto E esse outro aqui Que foi aquele último Né? LDW Também Nem fugou Né? Então É isso Bora dar um tiro lá Com aquela 22 Lá de É Aquela ponta lisa lá Bem aqui Standard Bora lá Bora lá Agora é você Do 22 Não? Não posso Tem uma bala aí Que ela tá parada Há muitos anos aí O parceiro trouxe aí Bora ver se Bora ver se ela Detona Bora ver se ela Não tá fria Cadê a bala Mostra aí A bala chega Tá velha E bora ver se ela Funciona ainda Acho que tem uns 20 Né? Será que dá 25 Daqui lá? Dá uns 20 Eu acho Bora ver se funciona Aquela bala fria Bora ver Vai Olha a porrada De tempo Que ela tá levantando A pólvora não esfria Não Tá? É Na gaveta lá Pequeno Ó Não varou Beleza? Não varou Mas não varou Não varou Certo? Ficou só estufado Do outro lado Mas não varou A bala Certo? Hã? Ah, mas é Esse daí foi com a PCP Que eu furei Esse buraco Tem um aí Que é mais forte Né? É Aí eu Olha aqui Essa daqui Ele atirou Com a Dundum Bala Dundum Do 22 Ela não atravessou Ficou aqui Tufado do outro lado Já atravessou Com a ponta oca Ele atirou aqui Com a ponta oca E dois buracos Foi dois buracos Do outro lado Tá vendo? Então pessoal Tá aqui o celular Nós vamos estar postando Um vídeo aí no canal De comparação Né? Já era de se esperar Que a PCP Javali Não tivesse essa 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 Vamos dizer assim Esse desempenho Que o 22 Porque o 22 Ele é de fogo É diferente Mas como dá pra ver Aí tem A arma É praticamente Parecida com o 22 Não chega a ser melhor Do que o 22 Claro que uma arma De pressão Nunca vai ser igual A uma de De fogo Né? Mas o que a gente Pôde ver agora Nesse vídeo aqui É que a PCP Javali Ela tem a Quase Quase A mesma potência De um 22 de fogo Certo? Pode ver aí Que no último tiro Do 22 Aí A bala Só fez Estufar bastante Do outro lado Quase vara Mas não varou Né? Então eu digo uma coisa Se o meu A minha bala Da Javali Fosse É Aquela Como é Aquela De penetração Ela tinha varado A garrafa Né? Mas como eu não tenho Aqui a de penetração Eu atirei com aquelas Balas de impacto Mesmo Né? Então como vocês sabem A bala de impacto Quando a Chumbinho Ainda mais que a 17 Grants Não é pesado Ela não vai furar Assim fácil Né? Então se eu tivesse aí Uma de 25 A 30 Grants Ela ia furar facilmente A garrafa Né? Mas Foi bom O teste Eu gostei Gostei de comparar Pra falar a verdade Eu não sabia Como é que era Atirar com uma Assim Comparar com um 22 Né? Mas Pra mim Ela se saiu muito bem Por quê? Porque ela praticamente Ficou igual A um 22 de fogo Beleza? Então pessoal Era isso Vamos lá Compartilhar o vídeo Aí Postar Indicar pros amigos Aí Pra motivar a gente Sempre a estar trazendo Novos vídeos Pra vocês aí Beleza? Então é isso pessoal Até mais Até a próxima Tchau 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 Tchau